A batalha no santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena. Abra um caminho pelas doze casas onde se encontram os cavaleiros de ouro e salve em Atena, que caiu ferida por uma flecha do mal. Iyoga foi salvo do esquife de gelo, onde esteve aprisionado graças ao Shun. E com um espírito de combate renovado, foi até a oitava casa, a de escorpião, para lutar contra Miro. Ao mesmo tempo, os soldados atacaram Tatsumi, que tinha ido salvar Saori. Jabu e outros cavaleiros de bronze apareceram para salvar o indefeso Tatsumi. Eles também tinham jurado proteger Atena. A luta em escorpião está sendo feroz. Diante da paralisia causada pela agulha escarlate de Miro, Iyoga se viu forçado a escolher entre se render ou morrer. Mas quando tudo parecia perdido, Iyoga mandou um golpe poderoso contra Miro. Iyoga, o guerreiro forajoso. Versão brasileira Alamo.